Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Dando sequência aqui ao nosso setup do Larry Williams, tá? Vou apresentar pra vocês aqui o setup 9.2 de compra, tá? Tentar ser o mais breve possível. Como é que configura o setup 9.2 de compra? É o seguinte, o preço vem fazendo um movimento aqui, trabalhando acima da média de 9 períodos exponencial, tá? Essa média aqui, você pode ver em verde, o preço vem trabalhando acima, tá? E aí, ele faz esse padrão aqui. Qual que é esse padrão? Ele faz um candle de maior fechamento, que é esse candle aqui. Logo em seguida, ele faz um candle negativo, tá? Fechando abaixo desse candle que teve o maior fechamento, tá? Então, quando ele faz esse padrão aqui, fechando abaixo do candle, esse primeiro candle teve o maior fechamento, vira o nosso candle referência, e esse aqui, vira o nosso candle de entrada, tá? E aí, você vai fazer o que? Você vai marcar a máxima desse candle, tá? E quando o próximo candle ali romper, ele, né? Romper essa máxima e vai destartar a nossa operação, tá? O seu stop vai estar aqui no fundo, tá? E seu alvo, você pode definir, você pode, igual dos outros vídeos que eu falei, você pode projetar, você pode definir 100 pontos, 50 pontos, aí fica ao seu critério, tá? As médias vão estar, vão ter que estar apontadas para cima, tá? Ela vai ter que ter uma média ascendente, né? Porque, no caso aí, a gente vai pegar um movimento, como você pode ver, que é um movimento de recuo, né? Que seria um pullback, ó, ele vai recuar aqui, e aí o preço vai continuar, tá? Vai formar tipo um pivôzinho aqui de alta, tá? Fazendo um descanso. Esse aqui é o setup 9.2 de compra, tá? O 9.2 de venda é a mesma coisa. O preço vai vir trabalhando abaixo da média de 9, tá? Vem trabalhando abaixo, e ele deixa um candle com um fundo menor, né? Com um menor fechamento, quer dizer, ele faz o candle rompendo agora a máxima desse candle, de menor fechamento, tá? Aí eu tô rompendo a máxima, e fecha acima da máxima, tá? O que que acontece? Você vai marcar aqui, ó, o desenho tá errado aqui, mas nossa entrada seria aqui, deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar esse aqui, aqui, que não tem, a nossa entrada estaria aqui, deixa eu apagar aqui, isso, a nossa entrada estaria aqui, nesse candle, tá? E o nosso stop loss aqui, tá bom? E aí a gente vai pegar esse movimento aqui pra baixo, baixo, e é a mesma coisa, a gente vai pegar o movimento de pullback, tá? Na hora que o movimento recua, e aí dá essa sequência aqui no levelzinho de baixo, tá? Então esse é o de venda, tá? Então vai trabalhar abaixo da média de 9 períodos, exponencial, na hora que ele fechar um candle com um menor fechamento, né? Ele vai fazer um candle positivo, rompendo a máxima e fechando também a máxima desse candle, referência, e aí vai estar a sua entrada exatamente aí, tá? Então, tem alguns critérios aqui que eu quero passar pra vocês também, deixa eu fazer o nosso quadro aqui, tá? Então, no caso de compra, tá? O preço vem subindo aqui, subindo, coloca mais um aqui, e aí ele faz um candle negativo, né? Mostrando que a gente pode fazer a nossa entrada no rompimento desse candle negativo, tá? Nossa entrada estaria aqui e nosso stop estaria aqui, certo? Logo em seguida, ele faz um candle que não rompe, tá? E aí, esse candle faz esse movimento, tá? O que que deve ser feito aqui? O setup não é anulado, tá? O setup, ele não é anulado, ele no caso, ele vai, ele vai passar a entrada no próximo candle, que seria esse candle, que seria esse candle aqui, tá? E seu stop estaria aqui abaixo, ok? Então, essa seria aí a nossa nova entrada, tá? E se ele fizer mais um novamente, você vai mover seu stop aí, tá bom? Se caso ele começar a fechar abaixo da 9, eu já não recomendo fazer a entrada, porque aí ele pode, no caso, começar a configurar outro setup ou pode começar a tomar um rumo diferente aí do nosso setup 9.2, que é o quê? Porque a gente vai pegar o recuo, né? A gente vai comprar aí na formação do pivô, tá bom? E de venda é a mesma coisa. Eu separei aqui no gráfico, tá? Separei aqui no gráfico, é um setup bem difícil de achar, né? De se configurar, mas achei aqui na Telefônica Brasil, né? No gráfico de 10 minutos, tá? Ele configurou aqui no gráfico de 10 minutos, ó, eu vou colocar aqui, porque eu marquei, né? Então, o que que acontece? O preço vem fazendo aqui, ó, começou a trabalhar acima da média de 9, né? Fazendo candles positivo. E daí, o que que ele faz? Ele faz um maior fechamento aqui nesse candle, tá? Veja que ele fechou aqui em cima. E o candle, o seguinte, o que que ele faz? Ele faz, ele faz um candle negativo, rompendo a mínima e fechando também abaixo da mínima, tá? E aí a nossa entrada estaria exatamente aqui, o rompimento desse candle, tá? E nosso stop aqui. Agora, o que que aconteceu? Ele formou um próximo candle ali, tá? Formou um próximo candle ali, deixa eu até aumentar aqui o zoom. Pra vocês verem melhor. O que que acontece aqui? Ele não ativou nesse candle e também não ativou nesse candle, tá? O que que acontece? De repente, ele faz, ele não perdeu a média de 9, e aí, neste candle abaixo aqui, ele ativa. Ó, veja só que ele ativa aqui, seu stop estaria aqui, tá? E aí, o movimento segue, né? Dando alguns pontos aí, que seria quanto? Chegou a dar 1,51% de alta, tá bom? Então, ele é um setup que raramente vai aparecer, tá? Eu nem gosto de ficar muito observando ele, eu gosto de observar mais aí os setups de 9.1 e 9.3. E o setup 9.3 vai ser o que eu vou passar pra vocês aí no próximo vídeo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí, galera. Esse setup realmente não é um setup tão... que aparece tantas vezes no gráfico, tá? Eu já vi algumas vezes que eu estava operando no índice, ele aparecer mais no gráfico de 1 minuto, tá? Mas vocês podem fazer o teste aí, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo aí, já deixa um like, tá? Sendo inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo aí. Aguarde a próxima sequência de vídeo aí, né? Que seria, no caso agora, 9.3, que já é um setup bem... que aparece muito mais... Aparece muito no índice, no gráfico de 5 de 10 e 15 minutos aí, tá bom? E é só isso por hoje, beleza? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!